Fala aí galera, Léo da Akatsuki mais uma vez trazendo um vídeo de Escape from Tarkov. Mano, hoje eu vou postar esse videozinho que faz acho que uns 3 ou 4 meses que eu gravei ele, tá? Eu tô até com frio, porque tava 2 graus no dia que eu gravei. E ele tá travando bastante, tá? Mas eu vou postar de qualquer jeito, porque o vídeo ficou até legal com as edições que eu fiz. E é isso aí, mano. Eu aumentei a memória do PC desde então, mas ele continua da mesma coisa. Eu tô esperando só a Black Friday vir comprar um PC novo. Então até lá vai ser uns vídeos meio travados assim. E espero que gostem. Fiquem todos na paz da Akatsuki. Tamo junto. É nóis. Ó, viu o bot lá? Eu vi. Estaria eu usando o crack? Alguém chamou o elevador. Não estou acreditando que vai ser uma raid ou não irem achar ninguém. Ok. Suco? Ah não, é aveia. Não, aveia eu não quero. Só suquinho, só suquinho. Não, não, aveia eu não quero. É por isso que eu não jogo, não é verdade? Porque eu sou ruim. Essa que é a verdade, mano. Desesperei, desculpa. Razota! Não, eu vou falar, não vou nem falar nada. Vou só aceitar que eu sou ruim. Continuar nos vídeos só de... Tem outro. Te ensinar a jogar mesmo. Meu negócio é esse aí. Muito machucado. Ah, eu não trouxe coisa de cirurgia agora que eu vi. Parabéns pra mim. Gamer. Não, tudo bem. Isso que era um bot, né? Aí que tá. Por que tu tinha que tu tava tão brabo? Mano, o cara não tinha nada, velho. Granada. Obrigado. Não, deixa ali. Vou levar esse alfa também. O que que tinha aqui? Lugger. Agora vocês entenderam por que que eu não jogo. Ah, pensaram que o computador era ruim, né? Não que ele não seja, mas o cara... O cara joga mal. O cara joga mal. Pode ser o frio também, né? Tá 2 graus. Complica um pouquinho. A vida do cidadão. Vamos ver se tá aberto aqui? Não. Vou chamar, então. Yane é dessa cara, velho. Tá onde? Tá aqui mesmo. Não tô entendendo, velho. Tá errado isso aqui. É 7N12BP. Não vou conseguir pegar ele daqui. Mais dois. Olha como eu vou morrer. Olha como eu vou. Mais um embaixo. Tô morto. Nervoso. Eu vou morrer. Tomara que ele venha devagarinho. Quando eles vêm na moral é mais fácil pegar ele. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Jogou uma granada ainda. Mano? Tem mais? Nossa, nossa. Nossa, zerei a armadura dele. Mil dólares. Nossa. A chance de eu morrer aqui é alta. Cerca de metade. Cerca de metade. Olha que coisa boa. A chance de eu morrer. A chance de eu morrer. Calma, calma que eu sou ceguinho Pera aí Deixa eu recarregar isso aqui Antes que eu vá pra fita Por ser um Completo gênio da lâmpada Deixa essa Vogue 17 ali Que essa granada é boa Não dá pra fugir Aqui ó Mil dólar Mil dólar, meu Ó que feita, tá ligado O que que tem nisso aqui? BP Interessante Pior que agora eu não tenho informação De onde é que eles estão aí Que me quebra Ah, o jogo tá travando Ah, agora foi Mas tá travando um pouco, hein Vamos que eu já upo minha força também Senhor amado Jogo É Aí tá a resposta Por que que eu não jogo Quase nada Nunca Deixa eu botar esse fone Meu Deus Jogo? Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau em algum lugar velho, acho que tá nesse outro bote, então tá aqui, e agora nós botamos o USEC, isso aqui vem aqui, isso vem aqui, bota pra lá, pega isso aqui também só pra zoar, bota um negócio aqui, um negócio aqui, a granada aqui, a granada ali, correto? Acho que sim, ele tá aqui à esquerda Ah mano, eu peço desculpa aí pelo jogo que tá travando pra caramba, meu PC não é dos melhores, mas eu tentei né, eu tentei Pelo menos tá dando pra ver que eu sou horrível, não é verdade Tem mais aqui? E aí meu gostoso, obrigado, aqui nós podemos fazer um negócio hein, quer ver? Vou ensinar, vou ensinar, cabe bem certinho, é pra cabe pelo menos E aí, tamo bem, vou fazer então um negócio aqui, é, se o jogo conseguir abrir, obrigado Eu vou morrer Tchau pra tu Não cabe igual, vai ter que caber, vou botar aqui então, aí ó Agora tem mais espaço, eu vou morrer tá, eu tô ouvindo alguém atrás de mim Pra deixar aí já Aí tu pergunta, mas Léo da Katsuki, por que que tu tá fazendo isso? Por que que tu tá pegando as coisas só em vez de pegar a arma inteira? Porque é muito pesada, não é verdade? Eu já tô pesadão A hora que eu vi que eu tô detonado, tô muito quebrado? Né Vou fazer o seguinte, vamos botar isso aqui fora Vou pegar esse Saliu aqui Ali ó Saliu é bem melhor, barra, eu esqueci de trazer ainda Esqueci de trazer a Caramba, não consigo falar, é o negócio de se curar, sabe? Quatro, cinco, seis O Surgical Kit, meu Deus, eu não sei falar mais Tá bem camuflada ali a mochila, vamos deixar ali Quanto tempo eu tenho? Oh, já que tu tá aqui morto, me presta essa mochila Te agradeço Será que o bot ainda tá aqui? A gente vai descobrir agora Não Bajo, para de travar, irmão Eu vou morrer ainda por causa dos seus travadinhos Senhor amado Eu ainda vou morrer Vou ficar aqui não, é Tá travando muito Só que aí não cabe Eles tão jogando coisa em mim ainda Eu vou ficar com isso Tô nervoso Ah, deixa assim Vai Será que eu vou pegar a minha mochila? Não, peguei certo É Acho que é isso, não tem como ficar melhor Eu vou é dar o fora daqui Bom, aí tá a resposta, né? Pra quem pedia pra eu jogar e tal Do porquê que eu não gravo Eu jogando Olha o que trava isso, velho Tem condição, não Quem sabe se eu jogar em 1280 Pro 720, melhor Eu vou tentar na próxima vez Quando eu arrumar outro cartão do Labs Foi uma raid meio Bé Mas é o que tem, né? Matei sua bot? Não achei player nenhum Mas é isso aí O ruim de achar player É que acontece o que aconteceu, né? O bagulho trava Até não poder mais A chance de eu morrer é meio alto É Meia hora de raid 8k de XP E demorou Exatos 5 minutos Pra sair da raid Então vocês tão entendendo O quão travado é esse meu No último book, velho Aí Acontece que eu jogo mal também, né? Daí Completando tudo isso Dá nisso aí Mas é isso, mano Vou postar esse vídeo De qualquer maneira Espero que vocês gostem dele Eu vou tentar trazer mais Vou tentar dar uma ajeitada No PC e no Tarkov Ver se eu consigo gravar Pra ele não travar tanto Nem que eu grave em 720p E é isso aí Trouxe esse vídeo Só pra vocês entenderem O porquê que eu não gravo Eu jogando É por isso, basicamente Então é isso, mano Fiquem todos a paz da Katsuki Até o próximo vídeo Valeu É nóis E aí 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 A CIDADE NO BRASIL